O que é melhor? Desbravar o desconhecido ou seguir pelo caminho já trilhado? Tomar uma decisão pode ser tão sofrido e nosso cérebro, essa máquina potente, prefere fazer o circuito que já conhece. Para resolver problemas, busca atalhos, busca resultados que já deram certo, porque criar novas conexões, modificar sua estrutura para se tornar mais apto, mais capaz, que é o que a gente chama de neuroplasticidade, exige trabalho duro, muita persistência, muita repetição. Então, lidar com um cérebro conservador quando a situação exige criatividade, quando a gente precisa inovar para se adaptar. Não tem jeito. A questão entre escolher e experimentar o novo, ou continuar fazendo o que sempre fez, pesa na balança a razão, a emoção, a segurança, o risco. Toda escolha traz um ganho e uma perda. Nossa coluna hoje traz uma dica que pode ajudar nos momentos em que você precisar decidir, entre ficar engabrielado, que é nascer assim, crescer assim, você sempre assim, ou assumir o risco do novo. Não tome decisão de barriga vazia. É uma dica tão simples que pode parecer óbvia, mas o óbvio só é óbvio para os olhos preparados. Se você estiver com fome, peça tempo e adie sua decisão. A quantidade de energia na corrente sanguínea alimenta o cérebro e dispara uma sensação de saciedade que estabelece o equilíbrio necessário para tomar decisões. Com fome, até escolher entre dois alimentos pode virar um desastre. Treine seu cérebro e vá mais longe.